Alec e Lau, eu voltei! Ué, mas cadê vocês? Gente, gente, Bambam 6 saiu, vocês precisam jogar! Eles também não estão aqui! Eu vou precisar da ajuda de vocês, galerinha! Deixe o like aí pra eu conseguir encontrar eles! Bambam 6 acabou de lançar, eles precisam jogar! Alec e Lau? Vocês não querem ver o Alec e a Lau jogando Bambam 6? Rápido, deixa o like então! Esse é o último lugar! Eu não acredito que vocês estavam dormindo esse tempo todo! Acordem já! E vão lá ver o meu jogo! E limpar essa casa, tá? Eu nem acredito que a gente tá aqui com o Bambam 6, galera! Vocês estão acreditando nisso? Eu não tô acreditando! Eu só quero saber o que aconteceu com o 5, né? Por que que não tem 5, gente? Por que que não tem 5? Será que eles esqueceram? Fala aí, Bambam 5, Bambam 5! Vai ver se tiver muito comentário, né? Eles percebem que eles esqueceram do 5! Problema nisso! Galera, a gente ainda não viu nada sobre isso, né? Só aqueles trailers lá! Tá, é uma sala de hospital! Como sempre, né? Para um pai a procura do seu filho desaparecido! O tempo é uma questão delicada! Clique no relógio pra avançar o tempo! E agora o reloginho é o... Jester! Jester? É, Jester! Jester, galera! Que legal! Oh! Que que é isso, ó! Proteja a rainha! Proteja o séptro... 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 O bastãozinho lá! E se esconda! Proteja a rainha! Eu vou me esconder, galera! Eu vou... Eu vou fugir! Falei! Falei! A gente tem que se esconder! Se escondam! Qual será que é o melhor lugar pra se esconder embaixo da cama, né? Dentro do armário... Ah-ha! Proteger a rainha! Não! É um X! Você não vai proteger a rainha, Alec! Que decepção! Devemos proteger o... Bastão! Não mudou nada no cenário além disso, né? É... Não mudou... Não apareceu nenhum... Ah! Toadster! Toadster! Eu tô com você, Toadster! Onde a gente vai? A ideia do que pode estar a acontecer no andar de cima me aterroriza! Não vou ser meigo! Estamos numa grande aliada, parceiro! Não podemos ficar aqui muito tempo! A não ser que queira ser engolido inteiro com dentes afiados que te tornem mais fácil de digerir! Eu acho que ele quis dizer batalha, galera! As legendas tão meio... Bugadinhas! Mas vocês entenderam? Todos fugiram e agora a gente precisa tomar cuidado, porque essa é uma batalha mortífera e eles querem nos comer! Bora! O que a gente faz primeiro, xerife? Ajuda aí, xerife! Se via meu! Olha em volta aqui! Drone! Nossa, velha minha! Então, botão vermelho! Ali, ali! Drone! Drone, vem! Galera, que legal! Ó! Olha aqui! Olha quem tá ali! Stinger Flynn! Stinger Flynn, você tá bem? Não! Ele tá com a perna quebrada, você viu? Que bom, né? Eu não sei se isso é bom ou se eu tô com doze! Sama... Se eu chamo o sabor! Nossa, tá quebrada! Vocês já assistiram alguém jogando Bambam 6? Eu espero que não esteja muito difícil e assustador! O botão! Clica naquele botão do cartão ali, ó! Eu não sei se eu tenho o cartão! Não tenho! Tem uma mesa ali! Deve estar aí em cima da mesa, né? Onde mais estaria um cartão? Tá mesmo! Tá mesmo! Toadster, a gente já te ouviu! Tá mesmo! Aqui, ó! Meu Deus! O cartão é do tamanho da mesa! Você viu? Você viu que tem mais uma coisinha ali na mesa? Será que a gente pode pegar? Aqui! Ah, um chá! Quer tomar um chá? Eu quero comer chá de camomila! Chá de camomila, gente! O que vai ter atrás da primeira porta? Será? Eu ouvi um barulho! Você ouviu um barulho? I don't care! Não! Outro gesto! Esse é o nosso bilhete de saída daqui, parceiro! Certeza? Pode confiar? Então por que você não vem junto, Toadster? Suspeito! Essa porta vai fechar? Ele quer uma cilada? Eu tenho certeza que vai fechar! Ah, não! Fica olhando pro outro lado também, né? Cadê, gente? Uh, tá tudo escuro! Ah, tá tudo escuro! Vai ser opi... Não! É um cenário novo, Alec! Siga-me! Sei de um sítio onde podemos nos esconder! Não é a mais bonita, mas pelo menos deve estar desocupada! Por sítio, eu acho que ele quis dizer um lugar pra se esconder, gente! O que é aquilo? Que lugar diferente, né? Eu tô... Mãe! Mas como de... A gente não pode ficar no escuro! Vamos pra luz! Vai pra luz, Alec! Vai pra luz, Alec! É pra aquele lugar mesmo ali! Eu acho que tem alguma coisa perseguindo a gente! Não olha pra trás não, Alec! Só vai pra luz, pelo amor! Ai, eu já tô ali... Todos tem... Ufa! Devemos estar a salvo por agora! Alec! É a casinha do trailer! Não tenho saudades deste lugar! Foi aqui que me refugiei depois de ter sido largado aqui embaixo pela vossa espécie! Passamos aqui muitas noites frias e solitárias! Algumas que eu gostaria de esquecer! Como te disse antes, temos de obter o cetro da rainha o mais depressa possível! É a única coisa que nos permite reconquistar os Naughty Ones e selar a porta atrás deles! A porta abre-se ao ativar quatro interruptores espalhados! Os Naughty Ones não gostam de luz! Você deve estar a salvo desde que fique em lugar iluminado! A primeira coisa que temos de fazer é encontrar uma maneira de chegar em segurança aos outros setores! Vamos dar uma olhada por aqui! Entendeu tudo, Alec? Não! Tem uns Naughty Ones que querem pegar a gente e eles não gostam de luz! Então vamos ficar na luz, tá, Alec? E o nome do bastão é cetro! Cetro! Temos lugar pra pôr fita! Temos lugarzinho pra enfeitar o drone! E eu vi que já tem uma cabana ali em cima que a gente vai ter que fazer um parkour ali naquele negócio do lado! Não tem novo! Ah, galera, não vai ter personagens novos? Não! Que pena! Canos! Bora fazer um parkour de leve? Como assim? Escalar! Vamos usar os canos de escada, entendeu? Somos quase um Mário aqui! It's me, Mário! Ui! Vamos ver se o Alec tá enferrujado no parkour! Não, mãe, não! Eu não tô enferrujado! Eu tive a chance! Tá bom, vai! Vamos fingir que isso não aconteceu! Deletem essa cena da sua cabeça! Gralha! Por favor, não! Pera! Sobe aí agora! Não é pra subir! Oxe, mas então o que que ela vai fazer? Pera, pera, pera! Oh! Gente, eu senti até um frio na barriga agora! Parecia uma montanha russa do Bé Carreiro! Vai correndo! Pega impulso! Não dá aí, né, maluco? Oh! 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 Cuidado de cima! Ah, valeu, Toadster! Nem pra você vir ajudar a gente, né? Com seus poderes de pula-sapo! Aê! Ai, menino! Ha, ha, ha! Ai, que legal! Escuro! Não, não gosto de escuro! Luzes! Que que é isso? Luzes! Ah, que massa! A gente... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Alec, o que que é aquilo? Eu não consigo! Eu não consigo! Gente, eu não consigo se mexer! Eu acho que era aquele porquinho! Não era aquele porquinho ali? Não parecia o porquinho? Porco o quê? Não parecia esse porquinho? Claro que não! Era um bicho novo! Galera, um bicho... Oxê! Agora tem um livro! Você tá se sentindo estranho, Alec? Eu tô! São gases! Aqui, cartão! A gente tem esse cartão? Clica, clica, clica! Tem! Ah, quer ver? Daí o monstro tá aí dentro! Ui! Luzes! Mais luzes! Que massa! Ai, que legal! E eu quero muito saber o nome daquele monstro novo! Alguém sabe qual era? Gente, lembra que quem comenta muito nos vídeos ganha nome na plaquinha, hein? Agora pra sair? Eu acho que você pode dar o iiii lá pra baixo, eu espero! Vamos conversar com o Toadster! O Toadster someu! Não, cadê o Toadster? Ai, meu Deus! Pera, 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 pera! A Bambalina! A Bambalina! Mas antes da gente ver o que a Bambalina vai falar... Comenta aí o que vocês acham que ela vai fazer com a gente! Então agora daí eu posso falar que quem comenta ganha nome na plaquinha, posso falar? Enzo e Pedri! Enzo Pierre! Gabriela, Bruno e Júlia! Uuuu! Comentaram muito, ganharam nome na plaquinha! Comenta aí, você pode estar no nosso próximo vídeo, deixa seu nome nos comentários, tá? Sério, eu tô com muito medo da minha vida! Mas ela é tão linda! Parceiro, por acaso sabes alguma coisa sobre alguém que engana os outros e os aprisiona? Essa senhora afirma que alguém arrapitou e aprisionou durante algum tempo, Mas ela conseguiu escapar Os meus alunos são da minha responsabilidade Eu não posso dar aula sem uma lista de presença completa O diretor ficaria muito zangado se eu fizesse Temos de controlar o culpado, mas primeiro vamos nos certificar que estamos vivos Que tal irizar o setor de introdução e procurar o primeiro interruptor? Vou mandar transportar o Stinger Flynn pra cá Senhora Mason, parece ter passado por muita coisa e temos de nos manter concentrados Acho que você devia descansar por agora Senhora Mason? Como assim? Tô entendendo nada É a Bambalina, gente! Não é a Senhora Mason, não é a Bambalina Olha aqui, vai com a Bambalina, ela vai entrar O que você tá fazendo na moita, Bambalina? Será que ela tá fazendo um xixi na moitinha? Ei, privacidade aqui, por favor! Olha em cima! Será que agora a gente consegue clicar alguma coisa em cima? Tá preto Não vai no escuro, não vai no escuro, porque os Nori te pegam Point insegurança O drone tem luz agora! Ele sempre teve Gente... Mas você nunca percebeu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no sexto? Essa luz eu não percebia Eu achei que você tava falando Eu achei que você tava falando dessa, ó Do LED em volta? Ah, viu? Eu falei, tá com luz Ele pode iluminar pra gente A gente não precisa ficar no escuro Já sei! Mira, mira ele lá na luzinha, lá, ó Daí a gente sai correndo pra ali, tá vendo? Aquela luz ali, ó Mira ele ali Não tão longe, né? Tá muito escuro lá Vai correndo atrás, vai correndo atrás da luz! Agora mira na próxima luz O drone ilumina o caminho Eu nunca gostei tanto de você, tromba Aê! Tudo certo! Pode ir agora, tem luz aqui, ó Uhul! Deu! Deu? Eu vi uma lua passando ali Você viu? Não é, lua O que é aquilo? É poeira Tem uns botões com luz aqui também Aposto que a gente consegue abrir Mas fica longe Fica longe Geralmente tem monstros, né? Tem um cartão Tem botão Tem um desenho É puzzle É puzzle É puzzle, galera Mas sobe lá em cima Vamos ver o que tem lá em cima também, ó Porque tem umas coisas escritas ali A sua dose diária de motivação A vida é uma série de eventos feitas na ordem correta Ah, cartão! Cartão azul! Ah! Cartão azul e aquele troço parece um olho, não parece? A gente nem vai precisar fazer os puzzles, parece Né? Olha pra porta! Eita, tudo preto Ah! Já foram embora? Não se preocupe Eu não vou te fazer mal Ah, sei Igual da outra vez? Já causei danos suficientes Eu sabia bem as consequências E mesmo assim continuei E disse aquela piada estúpida E agora a rainha provavelmente está morta por minha causa Ah, mãe Eu não tô confiando nele, não Está aqui por causa do interruptor para a sala onde está o cetro, né? Está aqui Mas está dentro daquele cacifo Eu não consigo descobrir o que tem que fazer Mas a gente consegue Deixa com a gente Oh! O que que tem ali em cima, Alic? É um alien? Não É um fone de ouvido Se a gente tiver que escutar alguma coisa É pro drone! Eu acho que é um fone... É chapeuzinho, galera! O drone pode curtir uma música enquanto ele voa nas alturas Que música será que ele vai estar ouvindo, né? A terra em imosura Alic, ó! Alic! Tem lâmpadas neles, tá vendo? Que em cada um tem lâmpada Vermelha, azul e verde Volta lá, vamos ver Mãe, mãe, isso não é uma lâmpada É verdade, né? Isso é um cartão e a gente já ativou Complicou Eu acho que tem que acender a luz Aqui, ó! Aqui tá escrito pra... Uma fita! Uh! Pera aí! Eu percebi que tem várias cores de cadeira, né? Olha aqui, ó! Quatro cadeiras Quatro Comece aqui Ah, começa aqui e vai pra baixo Então, azul, médio, médio, claro e escuro Aqui! Vai! Como que eu sei se eu acertei? Já foi! Um claro e um escuro Dois médios, um claro e um escuro de novo Aqui, gente! Esse negócio ainda dá trabalho, né? Galera, vamos passar rapidinho aqui, ó! Vai, vai, vai! Vai pra porta! Eu não acredito que foi aí Esse, gente, conseguiu! Ah, que massa! Será que agora falta mais um? Ah, não! Não! Quê? Tá escuro demais! Ó o Jester! Ó o Jester olhando pra gente de ladinho! Mas tá escuro demais, gente! Sim, tá escuro demais! Olha aquela luz vermelha, ali! Seja o que for que planeje fazer com as luzes, faça rapidamente! Os Noriwans não conhecem, misericórdia! Os Noriwans, eles pegam a gente no escuro pela mão! Qual que será que a gente tem que fazer agora? Será que é o verde ou o outro, Alec? É o verde! Dois médio e dois claro! Dois médio e dois claro? Ai, deu! 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 Deu, 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 deu! Mas não acendeu a luz! Meu Deus, pera, mas às vezes se a gente clicar lá vai acender, né? Sim, clicou! Aqui, ó! Galera! Ah, aquele é pra baixar a luz e aquele é pra acender! Caramba, sinto-me muito mais seguro com as luzes acesas! Eu também, Alec, eu também! Ah, agora a gente tem que usar isso aqui pra alguma coisa! Ele se mexe! Ele se mexe! A gente tem que levar ele no telão, Alec! Ah! Ó, e... Vamos ver! Bambãs Kindergarten! Tô me sentindo a professora Bambalina aqui! Também! Alunos, escrevam todos em seus caderninhos! Bambã! Ó, algo mudou por aqui? Acendeu aquela porta! Aqui tem mais um! Ih, tarararã! Que? Temos de se esconder! Meu Deus, alguma coisa vai acontecer em alguns segundos! Onde que o Jester foi, Alec? Pra mim! Pra você? Ai, meu Deus do céu! Ah! Ah! Você me trancou, Jester! Por que você fez isso comigo, Jester? Ah! E morreu! Por favor, deixa a gente entrar, Jester! Não faz isso comigo, Jester! Consegui, Alec! Estamos seguros! Temos que esperar o vídeo que está passar lá fora, cabe! Alguém aí? É o seu amigo! O Bambã! Eu preciso de ajuda! Ele já saiu? Nem pense em abrir essa porta! Mas o Bambã tá lá fora! Alec! Não é o Bambã! Eu não sei se eu quero abrir, não! Devíamos voltar para o lugar de onde a gente veio! No regresso, vou pensar em algumas piadas que possam distrair o xerife de me destruir logo à primeira vista! As luzes voltaram, Alec! Eu acho que agora... Mas como que a gente vai abrir? Um cartãozinho azul e a gente tem... E ele abriu a porta? Abriu! Galera! Era o Bambã, galera! O Bambã! Não era! Será que não? Ele estava brincando! Ele estava mentindo? É! Por que? As luzes apagadas são os troços lá das Nights! O quê? Vamos, vamos, Jester! Vamos! Para onde que a gente tem que ir? Ele está no ceguinho! Oxe, é você que tem que levar a gente de volta! Não é eu que tenho que levar você! Siga o mestre! Parou! Siga! Parou! Mão na cabeça! É, você não é um bom obedecedor de mestre! Estou ouvindo? Tem gente conversando no fundo! Eu acho que eles estão falando... Vamos pegar eles! Oh! Quando eu estou clicando, as luzes estão acendendo! Elas não faziam isso antes? Fazia? Não! Oh! Aí sim! Aí eu vejo vantagem! Estou vendo a bambalina ali... O Toadster, Alec! O Toadster! Oi, Toadster! Voltamos, voltamos! O que eles estão fazendo? Eles fizeram uma base secreta... Você tem muita coragem pra vir aqui, Bitter Giggle! Eu devia dar cabo em ti de onde está! E vejam quem é! O meu parceiro na luta contra o crime está a trabalhar com o nosso criminoso mais procurado nas minhas costas! Tive um mau pressentimento sobre ti no momento em que te vi! Eu não preciso de parceiros! Eu não preciso de parceiros! Eu vou encontrar o Little Beak e juntos vamos livrar o mundo de monstros como tu! Eu não preciso de parceiros! Vamos sair daqui! Gente, tem muita coisa acontecendo! Vai, mas xinga o Jester! Quem quer Little Beak e a gente quer o culpado de tudo? Como assim o Shingerflin está aqui? O Shingerflin acordou, Alec! Estamos seguros por agora, ao menos! Oh, são vocês dois! Como é que consegue falar? As alforretas não têm cérebro! Devíamos ir ligar os outros interruptores da porta! Vamos para o setor de interoperabilidade! Jester ou Bitter Giggle? Eu não sei qual é o nome dele, Bitter Giggle! Jester! Mas eles estão chamando ele desse Bitter Giggle! Pra onde que a gente vai mesmo, Jester? Eu não tenho esse cartão aqui não, querido! É... Alec, um chapéuzinho, mestre! Pro Drone! Pro Drone! Arriba! O Drone tem mais roupa do que eu agora! Eu sou rica! Eu esqueci! É potencialidade o setor que a gente tem que ir? É! Potencialidade! Potencialidade! Mas isso vai dar ruim! Mas onde que é? Tem um caminho aqui, Alec! Deve ser isso, ó! Várias luzes, né? Sim! Vem, Drone! Ajude a gente em mais uma jornada perigosa! Só passa! O que que vai passar? Como? Tá ficando minha doida, menina! Olha o nosso velho amigo ali! Amigo! Um cartão amarelo! Muito obrigada! Muito obrigada, amiguinho! Sempre gostei de você! Eu posso pegar você? Não! Não tá na hora ainda? Em algum momento eu vou poder te usar? Boa pergunta! Acho que a gente pode entrar nessa porta aqui agora! Não! É que sim! Cartão... Yellow! Não é yellow, é orange! Quem você acha que a gente vai encontrar agora? O... Nabe na mina! Abre-te... Sésamo... Ah! Mas o que é aquele bicho? Não é o Jester? Não! Oh! Mãe, vai lá ver o que são aqueles bichos! É o Jester! Vamos lá! Temos que nos juntar! Nem pensar! Suas piadas são uma porcaria! Vai ter mais uma perna! Toda gente vai pensar que é uma anedota quando andar por aí e saltar com só uma perna! Temos que voltar e juntar-se pra evitar isso! Você fez uma boa observação! Deixe-me pensar nisso um segundo! Gente, é o Jester... Meu Deus! Ele deu uma voadora em outro pedaço! É aquela cena do trailer que as duas partes... É mesmo! E eu fiquei tão triste porque eu achei que era o Jester! Mas não é o Jester! É o Jester, só que de outra cor, né? Se eles estavam pendurados nesses troncos, será que a gente consegue também? Bora, mãe, bora! Tem um chapéuzinho ali, galera! Alec, cuidado! A gente vai riscar tudo por um chapéu? Ah! Tem um tombar! Que fofinho! É o sapeleiro maluco! A gente consegue pular ali pro outro andar! Chega bem na pontinha ali, ó! E pula aqui nessa parte! Caolinha! Ah, é, menino! Botão... Drone, drone, drone! Drone! Vem nos ajudar aqui, drone! Cadê o drone? Por isso que tem um X lá na entrada! X marca o lugar, lembra? Deve ser... Drone! Deve ser puzzle, que nem da outra vez! Acho que eu vou ter que morrer! Não, é só chamar! Lembra que um botão chama e o outro botão... Ah, ali que eu vi uma coisa lá no chão! Ali tem o drone! Ali que... Ali eu vi uma coisa no chão! É uma fita cassete! Opa, mais uma fita pra gente escutar! Lembra que a gente tem que... Agora tá virando a Amanda! Ah, não! Aí não! Aí! Ah, é a lanterninha dele! Esqueceu! Por isso! Por isso o quê? Sabe a lanterninha que a gente pegou? Sim! Tá no drone! Você tá me zoando, que você não sabia até agora! Tá brincando comigo! Eu achei que era a luz só do drone, não da lanterninha! Ai, galera! Ó, o outro botão ficou vermelho agora! Clica no outro! Aqui, faz favor, drone! Logo lá! Ao lado! No botão, por favor! No botão! Yes! Ai, eu vou ficar um pouquinho longe! Por quê? Você nem abriu a porta! Ah! Manda o drone agora! Bem lá no meio daquele botão vermelho! Ali, ó! Manda ele lá pra gente ir em cima e clicar no X! Igual aquela fase do outro bambam! Ainda bem que eu lembrei, hein? Senão a gente não ia conseguir nunca! Ah, ah, ah! Que delineio! Vai sair! Vai sair um bicho e vai comer a gente! Não! O... Ah, meu Deus! É! É o Jester! É o que tava chorando! Eu ia te encontrá-lo! É a piada perfeita! Eu posso ter perdido uma perna, mas no final tudo vai valer a pena! Eu só tenho que me certificar que eu não perco a outra! Mas tenho que me lembrar! Nada de piada sobre estar preso numa moça de canguru! Moço! A gente quer te ajudar, moço! Ele não tem uma perna! Oh, dó, gente! Ele tá sem uma perna, galera! A porta tá aberta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá clicar no... Bambam! Bambam! Vamos dar um abraço nele! Bambam, que saudade, meu amigo! Fico feliz por saber que você... Fico feliz por saber que você sobreviveu a essa loucura! Você não é muito falador, por isso eu vou presumir que está aqui por uma razão importante! Não arriscaria a tua vida pra estar aqui de outra forma! Seja o que for, eu vou com você! Alguém... Você convidou ele? Eu não! Você convidou ele? Não! O que ele acha que ele pode ir com a gente? Esse é o X que eu tava falando, ó! Vamos ver se isso vai funcionar! Deu! Deu! Bambam, o que tem aqui atrás dessa porta, Bambam? Nada! Eu não vou te falar! Quer ver que vai ter um monstro? Eu não duvido! Eu não... Ah, não! Tá tudo escuro! Bambam... Ah, o Bambam vai junto! Ufa! Se o Bambam tá indo... É, mas... Não... Se eu for no escuro, vai dar ruim! Cadê meu drone? Como que o Bambam só segue, Bambam? Mas no escuro? Só vai! Bambam, socorro, Bambam! Ai, meu Deus, Bambam! Espera por mim! Você tá vendo que ele tá indo lá? Eu tô... Drone, por favor! Vem aqui, drone! Drone, vem aqui, por favor! Drone, Drone! Drone, vem aqui, por favor! Drone! Este também precisa ser aberto? Que? Pera aí que eu não tô nem aí, Bambam! Ah! O que que aquilo é, Bambalina? É! É, Bambalina! A Bambalina! O que que a Bambalina tá fazendo lá? Mas a gente tem esse cartão? É! Temos? Vamos lá ajudar a Bambalina, galera! Meu Deus! Quanto? Duas Bambalinas! Não gostei desse barulho! Ai, que susto, Bambam! Precisa chegar tão perto, assim, que essa língua fedorenta, ele nem escofa o dente! Ah, só são estátuas! É do Bambam! É da Bambam... Ah, é! A Bambalina não fica... Bambam, luz! Bambam, luz! A gente tem que levar o Bambam na luz! Ixi! Meu Deus! O jumbo! Cadê o jumbo, né? Sumiu! Fazer exercício é a melhor forma de se tornar jumbo! É melhor começar a pegar um peso, galera! Eu sou mais forte! Eu tenho que achar um jeito de levar ele ali, Alec! Então, ó... Vamos... Virar! Mãe, deixa eu fazer muito legal! Mas você tem que pensar, Alec! Isso é lógica! Você já está fazendo coisa errada! Não era para fazer isso! Vorta! Não! Aqui, ó! Você tem que abrir o caminho para ele chegar aqui! Então? Então? Onde você está levando ele? Vamos ver! Vamos ver, Alec! Será que o Alec estava certo desde o princípio? Creio que não! Creio que sim! Ah, não! A gente tem que ir ali! Ah, não! Bora no modo veloz, Alec! Ainda bem que eu sou hacker! Ufa! Alec não vai precisar acender aqueles ali! Agora só acender o outro! Ai, eu achei que ia ter que acender os quatro daquele! O fazezinha enrolada, né? É fácil, mas é meio enrolada de fazer, né, Alec? Sim! Mas a gente vai conseguir! Olha, Alec! A gente vai levar o babu para a luz! E aí? Você está preparado? Eu estou! Alguém mais está preparado? Sendeu isso? Ah, a gente tem que levar ele para trás agora? Para mim, jogo da estátua era outra coisa, né? É uma nova versão de jogo da estátua, galera! E... Ah! A porta... Ai, um cartão vermelho! Vermelho por quê, né? A Bambam! Bambam, Bambam! Olha o que a gente conseguiu, Bambam! Seu cartão! Apesar da gente ter feito todo esforço, né? Oxe, mas não está ligada a máquina! Como que a gente ia passar cartão se não funciona? Aqui tem um botão, mãe cega! Mas você também não tinha visto! Eu tinha sim! Uou! Você deu um pulinho e já apertou! Aê! Valeu, drone, por não ter feito nada! Tadadadá! Ah! Cuidado! O que que isso estava fazendo aqui? Oxe! Mas é que foi bonitinho, né? É! Ele fazendo um... Eu ouvi! Vai, de coisa fofa! Está quase aberto, Ale Eu não estou suportando mais Está quase aberto, mas não está aberto Tem que ter alguma coisa por aqui para a gente conseguir abrir Será que tem alguma coisa na moita, na grama? Podia ter um pé de cabra Alguém está vendo um pé de cabra por aqui O que é aquilo ali? É uma seta falando É um pé de cabra? É É um palitinho Ei, aquele tipo ali é teu amigo? Já pode ele falar para baixar Até parece que... O Bambu está falando que ele pode descer Ele falou que a gente era amigo A gente não é amigo desse troço feio, não Ah, não G Não é mais F, galera, é G Quem está aqui nesse vídeo até agora, deixa G nos comentários De ganhei Pega esse pauzinho Corre para dentro da casa, Ale Que vão se esconder Bambu Sai daí Ele vai atacar, gente Bambu Ele não é amigo Oxe, com quem que ele está fazendo? Tadinho do Bambu Portanto, és o meu salvador Recebeste o meu aviso Tiveste a tua oportunidade De escapar De escapar ao meu caos O Jester Alec vai lá ajudar ele Alec Sai Não dá Abre essa porta Vai ajudar ele Não dá Vamos a porta Abre logo a porta Mãe O Jester O Jester até que ele é bonzinho Ele ajudou Ele foi ajudar Cartão roxo 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 A gente pode abrir a porta Rápido Tomara que aquele monstro não esteja aqui Porque senão ele vai ver Só Vem cá Vem monstrão feio Bocudo Cadê? Jester Não Não É mentira Jester, acorda Jester Jester Não é hora de dormir Você foi muito bonzinho Esse é o fim do Jester E o Bambu Alec fala que o Bambu Está respirando Ele só desmaiou, né? Deixa eu ver Bambu Por favor, Bambu Ele está de olho aberto Mas o Jester também estava Mas ele está meio triste Também Claro, né? Ele acabou de ser mordido Olha, tem um pedaço de vidro Na cara dele ali Ou deve ser um dente dele Vamos A gente tem que ir para algum lugar Eu estou com medo A gente tem que chamar alguém Para nos ajudar Volte Vamos voltar Mãe, mas lá está muito escuro Ah, mas a gente tem que dar um jeito Chama o drone O drone tem iluminação própria Vamos lá avisar o Toadster Vai, vai Vai, vai Vai, vai Né? Vamos avisar o Toadster Da loucura Que está acontecendo Neste lugar Ah, agora a gente pode ir Naquela porta roxa Morreu Vamos pôr um chapéu No nosso drone? Não Ganhamos um chapéu Uns fones de ouvido Para ele curtir uma música Pelo menos Calma, como é que você vai entrando assim? Ah, não Drone, está aqui Drone, você pode vir ajudar o Alec Medroso? Vocês são medrosos também, gente Não é para iluminar a parede, querida É para iluminar a parede Olha que chama o drone Olha que você vai falecer aí Eu não vou Eu não consigo ver Eu não estou vendo Ai, meu Deus Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando E o cartão é roxo O cartão é roxo Graça a Deus Espera, olha Em volta Vai que tem um monstro ali no cantinho Querendo te comer Ah, não Aguenta aí Vamos manter Dói minha cabeça Vixe, para onde foi O senhor Dadadu Depois dessa nossa desclara Dadadu, Alec O nome daquele monstro é Dadadu Espere Eu conheço esse lugar O interruptor deve estar no escritório lá em cima Mas entrar não vai ser fácil Nunca é, né? Temos que ativar as quatro fechaduras da porta Mas primeiro tem que ser reparado E precisa de energia Energia Se você puder me cobrir de cima Enquanto eu arranjo esses interruptores Talvez a gente consiga entrar no escritório Eu estou pronto quando você estiver Eu não estou pronta Você está pronto? Não? Gente, ninguém está pronto Mentira, casete Você vai fazer isso, certo? Zester, socorro, hein? Ele precisa ligar Essas quatro energias E a gente tem que ir lá em cima Ajudar ele de alguma forma Mas como? Mas como, né? Como que eu não sou? Não existe Ah Você podia ter falado Que esse cara estava atrás de você, né? Boa sua vida, vamos lá Vai, Zester Não quero ler nada, gente Estou com preguiça Aqui tem um recargue Recarguinguinguinguinguinguinguinguinguinguinguingu現在 Recargue a luz do teto. A gente comanda as luzes pra cima, pro lado, pro outro. Olhos no teto! Olhos no teto! Vai ter olhos no teto. Vocês acreditam nisso? E reboot. Recarregar? A gente consegue. A gente consegue, será? Então vai, quero ver se você consegue. Ah, meu Deus. Não entres em pânico! Era esperável. Mantenha os olhos nas luzes à minha volta. Se ficar vermelho, coloque luz. Você pode controlar elas. Controlar. Se ficarem vermelhos sem a tua interferência, estamos feitos. Olhos no teto também! A luz que tá em cima tem que ser carregada após cada utilização. Qual é essa? Aí vem eles. Ai, meu Deus. Aí vem eles, quem? O que tem que ser carregado? Pera. Ai, um bichinho! Como que eu levo a luz nele? Gente, pelo amor de Deus. Me ajuda! O que é isso? É uma língua gigante, Alec. Não, não. É o bicho. Gente, socorro! Como que tira esse trem da mão? Ai, já foi? Assim? Faça assim? Não! Não! Jester? Uou! Uou! Jester, isso é muito difícil, Jester. Eu não sei se eu tenho a capacidade. Eu também não entendi. Eu entendi, mas eu não consigo. Sei lá. A gente tem que mirar a luz onde tiver o botão vermelho, entendeu? Que onde tem botão vermelho é porque vai sair uma minhoca gosmorosa. É os nori lá. Eu acho que é nori, né? Aqui é onde a gente começa o jogo. Aqui a gente tem que ficar ligando por causa dos olhos no teto. E aqui a gente recarrega a luz do teto, entendeu? Nope. Me ajuda, tá? Fica de olho nos botões vermelhos, que eu preciso ficar de olho no monstro do teto. Ai, mãe, não tem nenhum vermelho. Em algum lugar tá tendo algum botão vermelho, tenho certeza. Ah! Esse bicho veio no teto. Um já foi, Lali, que a gente conseguiu. Sai daqui, seu monstro. Aquele vem. Aquele, chorar pro lado, mãe, e vai carregar. Nossa, eles não parecem serem alienígenas? Parecem. São aliens, gente. O monstro do teto é a mamãe deles, galera, certeza. Mas só dois, só dois. Gente, socorro, que missão difícil. Mãe, olha pro dedo. Tá com o mijo dedo. Tá mesmo? Ah, meu Deus do céu, essa gosma gosmeta. Tem que carregar a energia, só falta um. Só mais um. Jester, você pode agilizar aí um pouquinho? Foi embora. Agora, vai... Vai! Tô aberto o botão. Ah, tchauzinho! Jester, como que tá aí, Jester? Tchau! Consegui! O que? Eu não acredito nisso, gente. Essa foi uma das fases mais difíceis, hein? Pelo amor. Que isso? Mira pra lá, mira pra cá. Mira pra lá e mira pra cá. De nada, viu, Jester? O que será que é isso? A varinha! É o cetro da rainha. Ó, rimou! A varinha é o cetro da rainha. Eu não sei porquê, mas eu sinto que vai aparecer mais alguma coisa por aqui. Jester, eu tô indo. Não me deixa aqui sozinha, por favor, tá? Ui-ha! Aí, bora? 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 Você tá atrapalhando. Nossa, eu tô atrapalhando. Me perdoa. Vai, Jester! Oxi! Ele tá seguindo a gente. Você não serve pra nada, né, Jester? Galera, que massa! Esse jogo tá muito legal! Eu tô amando. Gente, sério, eu acho que é um dos meus preferidos. Quem que não apareceu ainda? O Jumbo Josh! O Jumbo Josh não apareceu. A Nabi Nabi. A Nabi Na... A Nabi Nabi? A Nabi Nabi, verdade! A Nabi Nabi, Helena. Faça-se luz, galera! Eu sei fazer luz! Duvido que alguém mais aí saiba fazer luz. Ó o Shingerfinha ali esperando a gente. Hang on! We need to talk. Agora? Não pode ser depois, não? Até agora temos feito os grandes progressos e isso está mesmo a dar-me ânimo. Estou com vontade de contar uma piada! Preparado? Não! Não, pai! Não conta! Que nome que se dá a um sapo que tá aborrecido, Alec? Infeliz. Alguém achou sua piada engraçada, mas não foi a gente. Vocês acharam engraçado? Você ouviu aquilo? Eles riram! Da última vez que contei uma piada, eu só ouvi gritos! Vai, mãe! Pera, nem sei... Jester! Calma! Você faz isso comigo e daí só sai? Galerinha, os bichinhos gostam das piadas do Jester. Eu não! Stinger, voltamos! Stinger, deu tudo certo! A gente conseguiu, viu? Ah, não! É o Cachorro! O Cachorro! E o Nabi Nabi tá preso! Nabi Nabi, o que fizeram com você, Nabi Nabi? Agora a gente já viu o cachorro e o Nabi Nabi! Ih! Oi, Cachorro! Cadê seu outro bigode, Cachorro? Ele perdeu o bigode daqui, ó. Só tá com desse lado. Sim. Vamos lá conversar com o Bambam. Só precisamos de mais um interruptor e estamos prontos para apanhar o Cetro. Passou-se alguma coisa enquanto estivemos fora? Nabi Nabi apareceu, embora não saiba se alguém gostaria de saber. Ele tentou fazer suas artimanhas habituais e então eu o coloquei numa jaula. Além disso, teu amigo grande felino entrou aqui como se conhecesse o lugar. Não me atrevi a aproximar-me dele. Sério? Eu tenho que vê-la! É uma das poucas que apreciam as minhas piadas! O Stingerfling queria falar com você. É estranho estar novamente do mesmo lado depois de tudo o que aconteceu. O cachorro é uma cachorra! Será que a gente consegue ouvir as fitas que a gente pegou? É o Naka Maki Maki Maka! O que? É o Naka Maki Maki Maka! É o Naka Maki Maki Maka! E a Sunseline! Ela sumiu... Gente! Eu fiquei com muita dó deles! Fala Stingerflin, o que você queria falar com a gente? Eu queria que soubesse que isso tudo está acontecendo por sua causa Nunca te convenças do contrário Se você não tivesse interferido no meu plano ou no da rainha Estaria em casa numa cama quentinha E pergunte-se isto Se eu não estivesse ligado a tubos que me drenam O meu givânion e me diminuem o tamanho Será que o meu tamanho original não podia ter nos ajudado nessa situação? Seja como for, há outra coisa que quero te mostrar Não foi nossa culpa, Stingerflin, perdoe Gente, é verdade, o Stingerflin é gigante, né? Ai, ele levou a gente para mais um sonho Cadê o TG Charles? Bom dia, dorminhoco? Quem está falando? Ai, babã Não devias ter adormecido, ainda estamos à espera do autocarro E eu já estou tão cansado Para de se queixar, você não é o único Talvez dormir um pouco, malpila Um pouquinho? Ela está a dormir há dias O autocarro chegou Finalmente Vou ser sincero, eu não sabia que seria tão difícil chegar ao nosso destino Vamos lá, gente, eu não consigo sair do lugar Capitão Fiddles, me leva junto, Capitão Fiddles Capitão Fiddles Volte aqui, este não é o ônibus certo Não é o ônibus certo O capitão foi raptado O que vamos fazer? Ele está pensando Gente, o capitão foi raptado Acabamos de perder dois Isso não era para acontecer Meu Deus do céu Perdemos tudo Quando que isso aconteceu, Stinger Flynn? Quando? Fale com o Bitter Giggle Quem que é o Bitter Giggle? É o Jester Jester é o Bitter Giggle Não sei por... Ah, o cartão! Obrigada! Ele quer que a gente ative o último interruptor Ele encontrou dois cartões-chaves O último levou um e deixou o outro para você Ele viu você dormir e decidiu ir para lá sozinho Mas você ainda deve alcançá-lo Ele fica muito errático quando eu lhe chamo de bambã Sabe por quê? Eu não sei não Nab-nab, eu queria te soltar, Nab-nab Mas não tem como! Eu tenho uma teoria sobre o Nab-nab Mas eu só vou comentar se todo mundo escrever aí Nab-nab Chama o salão! Ô Nab-nab, me empresta um dos seus olhos aí Porque o Alex detonou Claro, ele tem três e ele é muito bom Gente, eu tava aqui pensando Eu tava aqui pensando Eu juro, eu não vi isso em lugar nenhum Eu não sei se alguém já comentou isso Fala Mas fala se não faz sentido, Alex Olha o nome dele Nab-nab, certo? Uhum Leia o nome de trás pra frente Bi-am Bambam Por que que o nome do Nab-nab é Bambam? Ao contrário, gente Eu nunca tinha pensado nisso, galera Aí eu tava lendo os nomes aqui e pensei Será que isso tem alguma coisa a ver? O que que vocês acham dessa teoria, galera? O que que vocês acham? Você gostou, né, Alex? Você ficou chocado, né? Ai, Deus do céu Calma, Alex Calma que fica pior A gente já foi pra lá E a gente já foi pra cá Ah! E a gente faleceu N pra nós, N Olha aqui, é N N de Nab-nab Tinha uma porta escondida aqui esse tempo todo É isso mesmo? Drone, leva a gente lá, drone Parece uma sala de itens Ai, que legal, gente A gente não veio aqui, não Que legal Tem botões, eu já estou vendo botões Botão Botões Vai, bora, 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 bora Ih, o que que é isso aqui? Parece duas pegadas Ai, dá pra apertar o botão, dá pra apertar o botão Não dá, não Deu Deu Eu sustento o azul Parece uma sala de tortura Pra mim também parece Tô vendo já botões, galera Mas tá apagado Mas tem cartões, galera Mas tá apagado Aquele ali tá aceso Moço, como que a gente vai aí em você? Eu tô vendo escada Ah, tem escada Ah, tem uma porta Eu acho que a gente vai abrir ela, Alic Uuuu Moitas Ah, não É aqueles troços que a gente tem que ficar pulando pra conseguir apertar Não Errou Mãe, deixa eu Você consegue? Será que o Alic consegue, gente? Tem que pular e apertar Você conseguiu? Acendeu Então manda o drone lá Cadê o drone? Drone Svaldo A gente já não tinha dado um nome pra esse drone? Galera, quem assistiu todos os bambãs e lembra do nome do drone Se alguém pôr o nome do drone aí, vai ganhar nome na plaquinha O drone quase se camufla aqui, né? Porque ele é amarelo Ah, que massa Agora é só acender os outros botões Ver se algum tá aceso Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ah, gente Eu gosto de fazer assim, ó Fácil Sem monstros nos perseguindo Mas tem que fazer parkour Não sei só porque você disse, aparece Tem que fazer parkour, Alic Ah Você tá muito bom Qual o botão que acendeu? Ah, o cartão Amarelo Verde Verde? Verde, de acordo, pai Algo me diz que atrás dessa porta não vai ter algo legal Eu concordo Vamos, gente, todo mundo Gol Gol Alguém não tá falando gol aí Coloquem gol nos comentários Tá Alec Gol Já tava ativado mesmo Mas então cadê o botão? Ali Gente, desculpa Vocês escreveram gol sim É, desculpa, galerinha Último botão E é só É, mãe, eu acho que eu vou ativar aquele mesmo Vai ativar o quê? Pra quê? Ué, só pra ativar Ah, olha o que que tem aqui no chão Uma fita Uhul Vamos mandar o drone lá Porque eu tô curiosa Pra saber o que que vai ter nessa porta Vai Porta A gente conseguiu Ali tem um cartão pra apertar Eu tava esperando uma entrada triunfal, gente Errou O que é aquilo? Eu não sei Eu tô com muito medo Não, calma Não, calma Parece que vai ser tranquilo Cirurgião mission Cirurgião Missão de cirurgia Ah, o cirurgião está procurando por pirulitos para os seus pacientes Encontre oito pirulitos pra você ganhar seu prêmio Um pirulito na porta, olha aqui Ai, que delícia Isso é bonito Ah, você tem que pôr os pirulitos ali Ai, que delícia Ele é rosa, gente Eu quero um pirulito Nossa, mãe, eu quero E a sala da entrada Ai, que bonita Que bonita Parece o Oni, o Oni O Oni Como? Para O pai disse pra não falarmos com estranhos Mas a gente precisa de ajuda Você viu o nosso pai por aí? Ele não veio pra cá hoje Ele tem mais braços do que você Mais do que nós também, obviamente Se você ouvir, por favor Fala pra ele que a gente precisa que ele volte Gente, o que é essas coisas mais fofas do mundo? Se a gente ver o pai de vocês A gente fala pra ele vir correndo, tá? Como que ele deixa esses mencinhos bonitinhos sozinhos? Não parece o On Non? On Non? O que é On Non? Aquele bichinho verde Aqui em cima É só você pular na maca Ou fazer isso também funciona Aqui no chão No chão tem pirulito Mas esse tá sujo Então eu não quero comer ele, tá? Falta três, então Você só tem cinco ali Aí! Bem no armário Agora sim, só faltam dois Esconde, esconde de pirulito Ai, que delícia Mais gostoso ainda Aqui tá muito escuro Tá muito escuro Agora só falta Um, 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 um Deve tá muito bem escondido Até rimou, você viu? Quando rima é porque é verdade Gente, se as seis, viu? Você não quis vir no escuro aqui, ó Se tivesse vindo no escuro Ia ter encontrado É o último, Alec Qual vai ser o nosso prêmio? Eu Eu não quero você de prêmio Nossa Peraí, galera, ó O nosso prêmio É Um abismo Será que a gente tem que pular lá? Eu acho que eu É acidente acidoso Meu Deus Ó, a grama Vamos Rápido Fica no meio Pra Deixa eu te pegar Como assim? Você não ficou no meio Eu não sei Que meio? Não sei, no meio No meio das árvores Eu acho que tem umas árvores ali Mas esse é o nosso prêmio? Ser morto? Não acredito Uau Uau É pra você ficar no meio Onde ele não consegue te alcançar Ele tava montando uma armadilha Dá aqui pra mim Lá, vai Ele tava montando uma armadilha Pra aquele troço Você viu? Era a Opila, eu acho Opila, eu tô com esse nenê, Opila Eu tô com esse nenê Joga pra ela Será que daí ela não... Por quê? Porque você jogou o nenê Foi, então, Opila A gente precisa De muita energia Baterias grandes Espalhadas nessas tendas Aqui, ó A gente precisa fazer muito barulho Pra distrair Cadê o bicho? Pra distrair aquele ser ali, ó Cruz Você lembra que no final Do outro bambam Ele pulou naquele givânio E virou esse monstro gigante? Sim Você lembra? Aham Tá, a gente precisa fazer barulho Pra distrair O que que tá escrito aqui, ó Pássaro Ouvido Vai Ah, se o pássaro te ouvir Corra pro lugar seguro Eu posso mexer nesse bicho aqui? Vai lá, bicho Seja minha Tá incompleto Ai, ele Olha aqui Faz Vai Mãe Vem, como que eu faço isso? Pera aí Eu vou no banheiro Rapidinho E passa aí Tenta passar Eu vou conseguir Vocês querem ver? Gente, deixa um monte de cocôzinho Nos comentários Eu vou conseguir Eu vou conseguir Antes do Alex voltar do banheiro Rápido Deixa em cocôzinhos aí Senão eu nunca vou conseguir Esse troço Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu consegui esse Ai, meu Deus do céu Não dá Pera Onde você tá, passarinho? Tá Gente, eu preciso pegar aquele ali, ó Peguei, eu peguei, eu peguei Só falta um Eu não acredito que eu peguei Galera Antes do Alex chegar do banheiro Eu consegui pegar Vem cá, vamos pôr roupinha em você, bichinho Agora eu posso distrair, ó Pila Galera, vamos tentar passar tudo isso aqui Antes do Alex chegar Ele vai chegar Ele não vai nem acreditar Ele vai achar que é mentira Pera Vamos lá, gente Serve de isca Tá, pera Ai, gente Ai, agora eu venho pra cá, ó Vai pra tenda iluminada Eu tô indo, eu tô indo Tô indo, tô indo Me pega, por favor Encontrei uma bateria Encontrei uma padaria Padaria não, né Uma bateria Mas o que eu tenho que fazer agora? Aqui tem uma flecha Ah, será que isso é uma zona segura? Pila, você não pode me pegar aqui Porque é uma zona segura, tá? Você vai ver só Deixa ela comendo o bichinho ali Não me pega, por favor Não me pega, por favor Não me pega, por favor Que massa Gente, ela tá lá comendo O esqueletinho do Bambam Oxi, cadê a bateria? Sumiu Ah, isso é pra distrair, galera Vem pegar Vem pegar o givânio Gente, tem uma luva de box lá na frente Será que ela vai cair nessa? Vai lá, passarinho Periquito, vai lá pegar Pega Pega Rex Não é que ela foi mesmo? Gente, vamos lá ver o que é aquela luva Galera, tem uma luva Corre, menino Antes que ela venha Acho que não vai cair no mesmo truque duas vezes Mas ainda precisamos da outra bateria Bateria Tente distraí-la de outra forma Você voltou aqui, querido Só precisamos pegar aquela luva ali, galera Ah, não Eu acho que eu ouvi a descarga do Alic Ele tá por perto, galera Peraí Eu queria terminar tudo antes dele chegar Mas acho que não vai dar tempo Ai meu Deus, 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 ai meu Deus Consegui a luva Gente, ele é boxeador Passarinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, Alic Ai, eu nem consegui passar O passarinho tá lá ainda, ó Eu sabia que você não ia conseguir, mãe Você sabia? Que a galerinha deixou um monte de cocôzinho nos comentários E eu consegui Olha só, Alic Só falta mais uma parte Ficou olhando Presta atenção em como eu vou enganar ela Imagina você morrer? Não, eu não vou morrer, né galera Olha lá Eu tô Ai, acendeu a tenda que eu preciso ir, ó Eu estou enganando Eu criei uma armadilha mortífera Imagina assim Ai meu Deus, ela tá vindo Tá, pera Vê Ela vai levar ele, ó Olha que ela vai levar ele E agora eu venho correndo pra cá pra pegar a bateria Bambam Ai, eu peguei as duas baterias, bambam Eu sigo essa flecha Isso aqui é uma linha segura, Alic Ela não pega a gente nessa linha E aí eu venho aqui, ó E pego o Giovanni Um pra distrair E ela, viu? Você ter ido fazer cocôzinho foi a melhor coisa Que poderia ter acontecido Eu já fiz isso uma vez, Alic Então não sei se ela vai cair na mesma pegadinha Vai lá Ali, ó Pega Pega Ela não vai pegar, Alic Ela vai sim Ela vai Ela foi Eu vou correndo lá pro meio, isso sim Vai, corre Ai meu Deus, eu não tô correndo Eu tava com cápsula Ela tá lá comendo Giovanni, Alic Que loucura é essa? Ah O que que é? Uou Isso é um imã gigante? O que que isso vai fazer? O que vai acontecer? Está ativado E deve cobrir um raio amplo Faz com que o pássaro mergulhe mais uma vez Isso não é difícil Isso é o que ele mais gosta de fazer, ó Vem, pássaro Olha lá, gente Fogos de artifício de passarinho Eu fiz um passarinho frito, galera Será que é seguro? Se conseguirmos ultrapassar isso Devíamos te contratar como segurança É pra gente sair logo daqui Mas pra onde? Pra onde que a gente vai? Pra lá Pra porta Que porta aquilo ali? Essa Isso é uma porta? É Mas tá fechada Tá aberta Vamos logo Vamos logo Ah, mãe, eu acho que vai nos esmagar Não, não vai, não vai, não vai Por favor, eu já passei por suficiente Aquela opila fez das tripas coração de mim Ela tá lá Ufa, gente Eu acho que F, F pra opila Vai Recarga Beleza Recarga A opila sumiu Ah, não A opila sumiu, Alex Ah, pelo amor Por que que você faz isso comigo? Ela vai voltar pra perseguir a gente, se eu quiser Eu tô Ai, eu falei que eu não fui Não Abre a sua porta Abre a sua Ah Esmagamos ela Picadinho de opila Alguém Ah, alguém quer picadinho de opila aí? Ah, opila bebê Ah, ah Ah! Nenizinho Ah, meu Deus do céu Desculpa Lembra que foi o bebezinho que entrou no divânio e virou ex? Ah, voltou cimininho Eu salvei ela, então Eu não quero voltar a passar por isso Eu procuro um interruptor onde estou E tu procura onde estás Vou ver se consigo abrir essa saída Eu também não quero passar nunca mais por isso Galera, foi a fase mais difícil da vida Também acho Ô, você não ia... Ah, tá, ele abriu Ele falou que ia abrir e daí sumiu Que linda que você é Você é do bem? Ela não tem braços Força nisso, carrega aí Não vai acontecer nada de mal, eu prometo Isso é suspeito? Não vai acontecer nada de mal, não, né? Eu prometo Eu falei que não ia acontecer nada de mal Sei, tô esperando ainda alguma coisa de mal acontecer Olha, 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 olha Peraí, eu tenho esse cartão? Eu tenho os dois? Só esse? Só esse? Esse eu não tenho Não Tem mais escada, eu não sei se eu devo subir Vai, vai, vai O que é isso? Vai pra lá Perta esse botão Reorder Reorder o quê? Eu não sei se eu quero reordar nada O que é reorder? Não Eu não quero reordar nada Botões vermelhos Vai É do trailer Ah Tá Eu já lembrei do trailer Lembra que é tão interessante É tão interessante, gente Pera Poxa, o que aconteceu? Eu só caí? É Ah, eu achei que morri Só cai, galera Agora é só, então Vamos fazer o bagulho do jeito certo Uhul Ah lá, gente Se mexe, galera E agora, pera Aquele ali não vai me bater, né? Então Uhul Opa Opa É pra qual agora? É pro azul? Pro rosa Não tem como pular pra lá É só de frente Tá bom, tu vai Gente, vamos mais um pra frente E morrer Ai, eu fui rapidinho Gente, socorro Nem sei o que que eu fiz Mas eu fiz Deixa eu ver agora Pra onde que eu vou Ah, agora eu entendi, Alec, ó Agora eu posso ir pra cá E pro lado Pro lado Galera Agora você pega o jeito do negócio Dá certo Vai, vai, vai Vai Não, é nesse Ó lá Isso mesmo, garoto Não Ai, meu Deus Será que não é pro lado, Alec? Não é É que pro outro vai vir aqui, né? Ai, seja o que Deus quiser Tá Se a gente vier nesse Pra frente, pra frente Gente, socorro Pera Ó, esse vai vir aqui Pra frente, pra frente Pera, não tem nenhum do lado Que vai matar a gente? Não, pra frente Tem certeza, né? Sim De repente Pá, nas nossas costas Ó, se eu for ali O amarelo me derruba Se eu for ali Tá de boa Ninguém me derruba Uhul Agora vai pro lado Volta Gente Isso aqui Vai pra frente Eu achei legal Pra frente Tá, pera Mas agora Se eu for ali Ele me derruba Mas se eu vier aqui Não, né? É Ou aqui Não, porque se eu vier aqui Depois não tem pra onde eu ir Se eu vier aqui Ninguém vai me derrubar Se eu vier pra frente Vai pra frente Ninguém vai me derrubar? Uhul Vai mais um Mais um Tá pra ir? Mais um Opa Mais um Mas se eu for aqui Ele vai me bater Eu posso ir pro lado Você pode Galera A gente vai conseguir Olha aqui Vai E olha que que tem ali Ah, então Lara E agora? Ah não Eu não vou votar tudo não Não É só descer pela escada Ufa Esse parkour é melhor Do que aquele do primeiro Ou do segundo Lembra? Que tinha aquele monte de volta Aqui, galera Top, top. Não temos. Oxe. Será que a gente não pegou? Claro que pegamos. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tem outra porta? Eu acho que é essa. Iluminada ainda? Eu acho. Acho que tá pegando fogo, Alec. Eu acho que tá pegando fogo. O que que tem ali? Vai ser essa por aqui. Tá pegando fogo. Não. É a porta laranja lá. Volta pro início, mãe. Será que a gente tem que voltar lá? Será que tá todo mundo esperando a gente ainda? Sim. Vamos lá, vamos lá ver, galera. Ui! O drone! Mãe, eu acho melhor usar o drone. O drone tava esperando a gente. Só que bora ver se dá pra usar a luz do coste. Ai, meu Deus. E se a gente morrer, pra onde que a gente vai? Ah, dá! Deu, deu, deu. Graça. Deus, é só ir. Não precisa. Olha, eu passo no meio. E as luzes vão se abrindo. Fiquem longe de mim. Nossa, mãe, isso é muito satisfatório ver as luzes se acendendo. Ai, gente, isso é muito satisfatório. Só indo pelo meio. Eu só não tô vendo... Eu não sei se a gente tá indo pro lugar certo, só. Tá, sim. Graças a Deus. Olha aqui. Mas a gente vai conseguir. A porta vai se abrir lá perto. Será? Aquela porta ali, a gente tem o cartão dela agora. Sim, agora a gente liberou os quatro, os cinco botões e ainda a gente conseguiu abrir a porta. Eu sou muito bom. Gente, eu consegui, eu consegui. Vamos lá. Bora testar. Tem a nossa. Eu sei quem tá lá dentro. Quem? Ah, abonselha. Abonselha? V, abre. Agora podemos pôr um fim a este caos. Peraí. Primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Acho que não vai ter de se preocupar com os Nighty Ones tão cedo. Por quê? Como assim? Vira pra porta? Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai soltar o Nabi Nabi. Aí o Nabi Nabi vai comer os Nari. Nabi Nabi? O que você fez, Bambam? Gente, eu sabia, viu? Mãe, deixa eu ir. O Bambam não gosta do Nabi Nabi. Rápido, Alec. Tá vendo a bolsa? Meu Deus do céu. Não. É um baú do segredo. Era o quê que era o trono dela? Mas agora tem um baú lá dentro, Alec. Sim. E tem um botão. Rápido. Vamos apertar esse botão. Aperta o botão. Tem botão ali embaixo. Aperta o botão. Richard, recarga. Não dá pra recargar? Não. O cirurgião devia estar aqui. Protegeu o Cetro. Mas para onde que ele foi? Eu duvido que ele tenha sido apanhado pelos Nighty Ones. Tudo estaria em desordem se isso tivesse acontecido. A gente só pode procurar ele se a gente tiver o Cetro. Então a gente tem que pegar o Cetro. E como que a gente pega o Cetro? Apertando o botão. Vai abrir o baú. Parece assustadoramente simples clicar no botão ejetar. Daí a gente vai abrir o baú. O Bap Bap clicou. Clicou 50 vezes. E vai ter o troço, né? O Cetro. O Cetro. Sim. Da Rainha Boncélia. O Cetro. Vem pra nós. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Ah, não. Vem pra nós, Cetro. Galera, que lindo. Eu acho que a... Faltou uma peça. Ele vai aparecer. Será? Faltou uma peça. Ele tá falando ali. E isso não é bom. A cara do Nabi Nabi? Tá. Socorro! Parece que ele tá fazendo cocô. Então... Quem que tá falando? Eu temo que seja nessa parte que entro e me apodero de todo o vosso ar do trabalho. Sinto que não sou o único nessa sala que tem jeito para isso. Considera-o parte da vingança pelo que me foi feito. Além disso, tenho de me certificar que a história não se repita. Não tínhamos escolha. Eles iam destruir a todos nós. Você tinha uma escolha, mas escolheu mal. Onde estão os xerifes cirurgiões? Eu não sei onde eles estão. Eu te digo então. Estão a se esconder como os covardes que vocês todos são. Mas eis de encontrá-los e iam de todos pagar. Parece que o Cetro também está incompleto. Vai me dizer onde está a peça que falta ou eu vou ter que comer o teu gatinho de estimação? Você sabe que você sempre foi meu amigo. Mas para que servem os amigos, se não para momentos como este? O que ele está fazendo, gente? O que ele fez? Sabia que você não gostava do Nabi Nabi! Olha aqui. Esse é o Nabi Nabi! Falei que aquele bicho era o Nabi Nabi! Falei no trailer! Falei que era o Nabi Nabi! Corre? Corre para onde, gente? O Nabi Nabi é bizarro, galera! Eu vou correr para onde? É para eu seguir. Quem é isso? É isso que eu vou... Morri! Você viu que tem a minhoquinha no chão? Corre! Eu estou correndo, eu estou correndo! Gente, isso é um labirinto? Fala que não é um labirinto! Fala que eu não tenho que escolher o lado certo! Tenho que escolher! Jester, cadê você? Jester! Ah, ele está vindo, gente! Ele está vindo! Na verdade, só tem que correr! Não tem caminho certo, hein, não! Será? Galera... Só corre! Mas correr? Até quando? Quanto tempo eu tenho que correr, Alic? Não sei! Eu cansei de correr, eu estou ficando cansada! Mãe, para onde? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Eu posso ir? Para lá! Não! Bamba! Meu Deus! Eu acho que eu não consigo ir! O que quer dizer? Como? O que quer dizer? Você não iria entender? Eles apreciam as minhas piadas! Quem são eles? Quem são eles? Essa é minha única oportunidade de ter um público e eu vou aproveitá-la! O que que ele vai fazer, Alic? Vai! Adeus! Pegamos! Uraaaah! E agora? E agora? Ah, Bambu, você nem me avisa, né? Você só sai! Ah, Alic, plataforma! É agora que o Jumbo Josh vai aparecer, certeza! Jumbo Josh! Vem, Bambu! Vem, Bambu! 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 E foi aí que se aperceberam que tudo aquilo, porque tanto trabalharam, foi em vão! O que aconteceu com todos eles, Alic? Ambos serão uma ótima adição ao meu exército! Juntos, sob o meu comando, vamos acabar o que a rainha não conseguiu! Galera, o que 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 é? Esses todos estão de F? Eu aguento eles! Procure o cirurgião! O que? Não, Bambu! Não faz isso, Bambu! Olha aqui! Não, Bambu! Bambu! Você não vai me derrubar de juntos! O Bambu foi extracidado! O Jumbo Josh ajuda a gente! Cadê o Jumbo Josh? Galera, o Jumbo Josh não apareceu pra resgatar todo mundo! Ué, por que o Jumbo Josh não apareceu? Se vocês gostaram desse jogo e querem o 7, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Tchau! Fui! É porque eu sou o Jumbo!